Abertura Abertura Belas lâminas azuis Ora, é claro como fogo é perto Abertura 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 Para de ficar encarando as crianças Está assustando Vamos lá Vamos lá Vaza daqui enquanto você ainda tem pernas E bolas Vaza daqui enquanto você ainda tem pernas 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 Vaza daqui? Vaza daqui enquanto você ainda tem pernas Estou procurando por Gregor Você o encontrou Quem é você? Geralt de Hivia Dijkstra me enviou Estava esperando alguém Vamos dar uma volta Belo trabalho de decoração no seu posto de guarda São ordens do nosso gerente Cheio de graça e misericórdia O bom rei Que crime eles cometeram? O da direita é um curandeiro de um vilarejo próximo Deu um conselho errado a algum sujeito E os amigos o delataram Um vizinho tinha uma rixa com o da esquerda E o acusou de bruxaria Só humanos se matando Isso não foi culpa de Radovide E quem você acha que criou as leis Que fazem que as pessoas sejam enforcadas por esses crimes? Parece ter perdido todo o respeito pelo rei Por que o serve? O que eu vou fazer? Eu nasci Redanian Não vou desertar Além do mais Me alistei quando Vizimir ainda estava no trono Esse sim era um bom rei Sábio e justo Radovide é outra coisa Ele tem guerra na cabeça E eu não quero que a Redanian se pareça com isso Vamos conversar Preciso saber por que estou aqui Vou assumir que é sobre o nosso amigo sapateiro É, ele passou por aqui no caminho Mas não voltou A patrulha saiu ontem Relatou um carrinho abandonado Um pouco longe da estrada Estava pensando em ir lá e ver se é dele Não consegui sair daqui Obrigado É o suficiente para começar Passar bem Espere Você tem um passe Não vai conseguir voltar sem mim Sim, tenho Certo então? Boa sorte Obrigado, até mais É isso aí, tarpeado Porra, carpeado Estou te dando um bom conselho Fique tão caras demais Essas tarifas Foi o rei que estipulou elas Não eu Mas é você que decide quem é que faz Vai, vai Hum, o carrinho não parece danificado Estranho Preciso ver ao redor Pode ser que encontre algo Enfim IaP Vai mais É isso aí E que quer Quê É isso aí A CIDADE NO BRASIL Um sapato. Algo me diz que estou no rastro certo. O que ele está fazendo aqui? Onda de chuva. Amarelo. Saudações. Embora vai. Sapatos eu pegar. Estou vendo. Só queria saber como esses sapatos vieram parar aqui. Aqui sapatos crescem. Como cogumalo. Sapatos não nascem no chão. Você viu quem os deixou aqui? Fala não, Hog. Ou fúria, Hog e Pog. Hog e Pog são seus amigos? Amigos grandes, Hog e Pog. Achador humano em carrinho sapatador. Grande. Grande assim. O que fizeram com esse humano? Hog e Pog. Caverna Homem. Levam. Lá. Vocês o comeram? Não. O chô, mendura, carne, eca. Hog, Hog e Hog. Sapato fazer, fazer. Você precisa de sapatos? Sapatos nos humanos. Sapatos nos humanos. Sapatos que Hog, Pog e Hog. Lordes, senhores, Trolls são como humanos. Até logo. Deve haver um Troll de caverna por perto. Amém. 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 Tchau, tchau. 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 Tala, aqui ficar. Você sapatos tem. Sapato não hog tem. Não hog, não pog. Tala sapatos fazer. Tala ir. Vamos manter a calma. Tala vai voltar. Ele só precisa vir comigo. Nós vamos pegar couro para os seus sapatos. Tchau. 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 ao Roche e ao Dijkstra como você picotou Ogg e os amigos dele. Pelo que eu sei, eles vão ficar tão impressionados que vão até se cagar. Então, o que você fará agora? O que quer dizer? Vão voltar para Novigrad. Dijkstra, Roche e eu temos um plano para botar em ação. Vou perguntar outra vez. Detalhes? Desculpa, parceiro. Não posso. Veja bem, se dependesse de mim, eu contaria tudo com gosto. Você é confiável, mais do que qualquer um que eu conheça. Mas eu não estou nessa sozinho, então decisões unilaterais estão fora de questão. A matraca permanecerá fechada. Certo, entendo. Diz uma coisa, você era revendedor em Físima ou se tornou um sapateiro? Escolhi a profissão menos suspeita. O negócio de revendas é uma merda de disfarce. Irritava muita gente. Não precisava dessa atenção. Pensei em ser um taberneiro. Você conhece muita gente, sabe? A maioria filhos da puta, mas que falam sobre todo tipo de coisas. O problema é que você está preso como um cachorro na colheira, sempre no mesmo pátio. Já um sapateiro viaja para onde for. É bom acreditar. Até mesmo montei essa barraca chique e tudo. Linda. Na mosca. Fiz uma pequena fortuna trabalhando nela desde o começo da guerra. Esses cuzões uniformizados estão sempre marchando. Sabe o que acontece quando as botas de merda deles se desmancham? Os pés deles sangram e enchem de bolhas. Não tem um soldado que não entregaria a mãe por um par de botas de combate confortáveis. Até mais, Thaler. E boa sorte. Ah, ela seria útil. O filho da puta do Radovide é astuto pra caralho. Mas vamos dar um jeito de contornar esse merda. Logo, todo o norte vai estar falando sobre como ele se fudeu. Cuidado para que não falem também sobre como os três assassinos foram executados e esquartejados. Ah, ah, não tema, Geralt. Sabemos o que estamos fazendo. Passar bem. Passar bem. Passar bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Do que posso te ajudar? Se eu não tiver seu item hoje, é só falar que providencio para amanhã. Deixe-me ver. Talvez dê pra escolher alguma coisa. Deixe-me ver. 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 Vamos lá. 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 Tretogor. Vamos lá. 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 Kallig. Kallig, tente arrancar algo do Hammond. Eu vou para Tretogor falar com Selize. Lambert, vamos conversar sobre isso. Não, não vamos. Esta é uma daquelas situações bem sérias, das quais você não faz perguntas desnecessárias e ajuda o seu amigo. Onde vamos nos encontrar quando eu voltar? Na taverna, lugar nenhum. Está bem. Vou lá. Boa sorte. Bem, vai. szybincão, nada nenhum. Nunca vi alguém como ele. Eu dois. Tudoive agora, havia mais uma esposa. Carpeado! Estou de olho em você, Leandro. Não conseguem ouvir nada! Deberia ter ficado na floresta com a minha unidade. Ponteando a bosta em limosco, em vez de trabalhar. É claro que não estou batendo. É de haver ordem. Isto é necessário. Estou na estrada de império agora. Silêncio, imbecil. O quê? Você sabe que... Está querendo conseguir umas moedas também? É a suas espadas. Por que não estão na cintura, como todos os seus outros irmãos? Como assim foi com esse escurandê? Eu estava de bobeira, cuidando da minha vida, quando de repente ele apareceu. Ah, o meu filho. O que foi mesmo que aconteceu? O que foi? Não gosto de se casar. O que foi? Nada de vagabundiar por aqui. Toma lá, carpeado. Me mostro. Até logo. Ah, humanos, humana. Vamos! Vamos nessa! Quem é o capitão deste barco? Você está olhando para ela. Sim, para ela. Isso mesmo. Eu, uma mulher, sou a capitã. Eu sei. Chocante. Preciso ir até Skellig. Neste barco é que não vai ser. Posso pagar bem. Os moradores das ilhas vivem de pilhar os mares. Não estou disposta a arriscar isso. Você já navegou até lá? Escute. Os moradores das ilhas atacam todos os barcos. Quando odeiam alguém Nilfgaard, por exemplo, atacam ainda mais. Mas verdade seja dita, não muito mais. Já abordaram-me uma vez. Acho que quem se verseu tinha os pulhões do capitão. Essa experiência divertida foi o suficiente, diz Skellig, para uma vida inteira. Porra, carpeira! Porra, carpeira! Porra, carpeira! Estou em salvação. Vamos! Você é o capitão deste barco? Por que quer saber? Tenho um compromisso em Skellig. Preciso chegar lá. Comece a nadar. Os moradores das ilhas, os soldados negros, todos nos atacam naquelas águas. Ninguém navega por essa roda hoje em dia. Ora, vamos. Os clãs estão prontos para negociar e eles deixam quem faz isso em paz. Alguém já deve ter feito isso. Improvável. Tirando aquele desgraçado do Overstone do Atropos. Aquele cara é um latrão mentiroso e insuportável. Talvez ele já tenha negociado com a escória dos mares. Onde posso encontrá-lo? Em um chiqueiro, na maioria das vezes. Em outras ocasiões, no estorjão de ouro. Procure garrafa. Todo mundo conhece ele. O que é que ele está fazendo? Não. O que é que ele está fazendo? Em resumo, quem beijar o seu rabo hoje morrerá amanhã. – Cheio, está tudo bem. – Cheio. Apenas o caminho para o seu rabo hoje morrerá amanhã. O que é que ele está fazendo? Não. O que é que ele está fazendo? Ah, eu vou ter o fogo agora. O que é que ele está fazendo? O que é que ele está fazendo? O que é que ele está fazendo? Você é o Wolverstone, capitão do Atropos? Quer dizer que você gostaria de saber? Eu sou o Atropos, capitão de Wolverstone. Não faço ideia, meu chapa. Preciso ir até Skellid. Eu e meu querido Atropos vamos arpar para a arte Skellid. Carregando grãos. Só quer segredinho. Você tem dinheiro? Tome, é o suficiente. É um saco grande, como de um toro. Quantas arpas? Não sei se você está pronto. Você mal consegue parar de pé. Saiba de uma coisa estranha. O capitão Wolverstone nunca as arpas sobe. O mar vai para um lado e o Wolverstone para o outro. Assim o balanço fica suportável. Então, pronto para zarpar? Vamos. Primeiro, precisamos beber em homenagem ao vento, à sorte e à força do meu querido Atropos. E sarancoras. Não, 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 não . 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 Você rouba todos os cadáveres que aparecem na praia? Pegar algo de um cadáver não é roubo. Sou um homem das ilhas. Não planto, não colho. As ondas trazem minha colheita até mim. Você estava no Atropos, é? Sim. Achei que o capitão tivesse um acordo com você. Com a gente? Quem, para ser mais específico, se ele tenha combinado alguma coisa com o Lugos, mas com o Crack? Não. Mas obviamente ele deveria ter feito isso. E tu? Que procura em Skelling, hein? Combinei de encontrar uma feiticeira aqui. Jennifer de Vengerbear. Ela deve estar em Ard Skelling. Tem uma bruxa em Caerthrold. Ela é hóspede de Crack. Talvez seja a que você vai encontrar. Você a viu? Sabe qual é a aparência da feiticeira? Sim. Ela usa preto e branco. Se não fosse pelas tetas, daria para achar que ela é uma orca. Mesmo aqueles que veem ela como fêmea, iam empurrar ela com prazer para o mar. Como você se chama? Stagrin. Bom, Stagrin. Não gosto de você. Na verdade, tenho vontade de te dar uma surra. Vá em frente, Andari. Pode tentar. Tá bom. Então, está satisfeito? Obrigado. De acordo com Jennifer de Vengerberg, uma explosão mágica havia acontecido em Skelling. Ela havia destruído uma faixa de floresta primitiva e estava relacionada ao reabastecimento de Sírio. Geraldo partiu para as ilhas para se juntar à feiticeira e buscar mais pistas sobre o paradeiro de Sírio. E aí Não me dás tudo. Não me dás tudo. Satisfeito? É melhor acabar comigo agora, porque você estará fodido quando eu recuperar o fôlego. Foi uma briga boa. Já chega por enquanto. Conhece o caminho para cair, Trolde? Espero encontrá-lo. Vá para o norte, daí vira para o oeste na direção da Bahia, antes de chegar na ponte. Vá encontrar o porto do Burgomestre hoje. Sua feiticeira deve estar lá também. Obrigado. Até mais. O medalhão está sumindo. Deve ser o local de controle. Vagia é um país que não vai sair. Vá para o fim. Vá para o fim. Vá para o controle. Vá para as Geri. Vá para as Geri. Vá para as Geri. Vá para as Geri. O que é? Não! 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 Ouviu de sereia? Tenho que deixar em ruínas. Não! Olha! Opa, opa, carpeado. Opa, opa, carpeado. Opa, opa, carpeado. Não passa de um piscar de óleo. Não passa de um piscar de óleo. Eu sei, mas é o que quero. Que loucura. Uma moça tão jovem. A Birna deveria ir com ele. Eles dividiram a cama por mais tempo. Silêncio. A decisão é dela. Você está linda. Obrigada. Obrigada. É um prazer revê-lo. O discurso foi livre. O rei Bran, do planto Iseak, embarcou em sua viagem derradeira. Ao final dela, aguardam nossos gloriosos ancestrais. Juntos, eles caçarão e pilharão. Eles estarão sentados em volta da fogueira, enaltecendo os feitos do passado. Por enquanto, ele sobrevive em nossos corações. Um dia, também estaremos ao seu lado e enfrentaremos o mar juntos. Este será um bom dia. Você tem um aroma delicioso. Geralt, estamos em um funeral. Você tem um aroma delicioso neste funeral. Os clãs são a alma de Skellig. Em tempos de guerra, a tradição mantém os clãs unidos sob a liderança de seu rei. Já demos adeus ao Bran. Hora de escolher seu sucessor, que nos liderará contra os soldados negros. Os portões de Caerthrond estão abertos a todos os amigos de Bran, do clã do Iseak. Haverá uma fartura de dromel e carne. Durante o velório, aqueles que julgarem a si mesmo merecedores da coroa, deverão se apresentar. Quer vir ao velório comigo? Com prazer. Festivais em Skellig, tão previsível, bêbados babando, orgulho descarado, as inevitáveis brigas que resultam. É, nada como os banquetes que os magos participam. Lembra daquele em Tarned? Você estava lá como eu poderia esquecer. Eu também me lembro terrivelmente bem do que aconteceu depois do banquete. Pare de ler minha mente. Você está escondendo alguma coisa? Você não gosta de segredos? Não. Descobriu alguma coisa em Velen? Procurei em Velen, um local horrível. De alguma forma, a si acabou no castelo do governante local. Um barão auto-intitulado. Isso aconteceu depois do ferimento dela. Ferimento? Foi algo sério? Acho que não. Ela deve ter se recuperado porque esse barão a enviou para Novigrad. Acho que ela estava te procurando na época. Antes, ela caiu nas mãos de três bruxas. Por sorte, ela conseguiu escapar. Bruxas? Mais tipo criaturas. Não sei dizer exatamente o que eram. Mas são perigosas. Muito perigosas. Também esbarrei em outra amiga nossa em Velen. A Keira. Que diabos a Keira Mads está fazendo naquele fim de mundo? Escondendo-se de caçadores de bruxas. Olha, ela me disse que um mago élfico havia passado por lá procurando a Ciri. Ótimo. Você precisa me contar mais quando tivermos um tempinho de sobra. Estive em Novigrad. A Ciri passou por lá tentando achar uma forma de acabar com algum tipo de maldição. Ela não está mais lá. Tem certeza? Foi o próprio Dan Dallion que me disse. Sem nenhum rodeio. Você sabe mais alguma coisa sobre essa maldição? Não muito. A Ciri teve algum problema. Nunca conseguiu terminar o que tinha ido fazer lá. Consegui recuperar um frasco. Ela estava tentando enfeitressá-lo. Olharei isto depois. E você? O que descobriu? Algo estranho aconteceu na Ardskerig há um tempo. Um desastre criado por uma explosão de magia. Extraordinário de verdade. Uma anomalia natural. Nunca tinha visto nada com isso. Minha intuição me disse que a causa foi a Ciri. Por mais que eu respeite sua intuição, Jem, precisamos de algo específico. De provas. Eu teria certeza se tivesse conseguido inspecionar a zona do desastre. Infelizmente, o Arminho e seus druidas não estão deixando ninguém chegar perto. O Arminho é o chefe do círculo de Skellig? Não o vejo desde... Desde que a Ciri era uma garotinha. Duvido que ele te faça algum favor. Nem em nome dos velhos tempos. Então por que o Arminho não quer deixá-lo inspecionar a área da anomalia? Digamos que seja uma questão de opiniões divergentes. Uma diferença muito, muito grande. Veja, é o Krak. Lobo branco. Saudações, Krak. Verei você no velório. E não aceitarei nenhuma desculpa. Tenho que discutir um assunto importante com você. Irei ao banquete vestida de preto e branco. Espero que você use algo respeitoso. Alguma coisa que não esteja fedendo a milhares de caçadas. Jem, você sabe que não suporto roupas novas. Fica apertado demais até começar a lacear. E assim como o Krak, não vou aceitar nenhuma desculpa. Não estamos aqui para aproveitar. Temos assuntos para resolver e deveríamos nos vestir direito. Aluguei um quarto na estalagem. Tomei a liberdade de deixar algumas roupas para você lá. Você precisa ir. Então escolha alguma coisa. Enquanto isso, tenho que resolver um assunto. Nos encontraremos na entrada do salão do banquete. Você está em paz? Bebeu ou não? Corra, desafiado! Onde está indo? Vai estar um nome necessitado? Não, não cortem isso. Tem que estar pronto a tempo do funeral. Ou o Krak vai nos mandar para o além para que vejamos voar. Estou de olho em você. Nosso valoroso rei. Por antes, os forasteiros também podem tentar. Glória e honra para dar e vender. Oh, oh. Estrangeiro, cuidado por onde anda. Espadas nas costas. O que mais vão pensar? Nossas cabeças permanecerão nuas até que um novo rei sente-se no trono de Skellige. Vamos beber em nome de todos. Saudações. Maré calma esta manhã. Como se os próprios deuses estivessem mostrando respeito ao grande Conumbran. É Alfaiate? Sou. O único nas ilhas, muito provavelmente. Ficarei feliz em ver o que você tem. Homem sábio. Não há nenhum farrapo vulgar dentre minhas mercadorias. Não há nenhum farrapo vulgar dentre minhas. Imagino que seja bom com tesouras. Pode cortar meu cabelo? Não é algo que costumo fazer. Mas não seria certo recusar o pedido de um viajante. Não é algo que costumo fazer. Amém. 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 Até logo. Amém. Será que ele é tão forte quanto parece? Este deve ser o quarto da Jem. Ela sempre gostou de espaço. E de luxo. Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?